É extremamente, eu diria, desafiador essa busca. E eu sou uma pessoa que busca sempre um diálogo e não vou me tornar assim, não vou me cansar nunca de buscar soluções sempre através do diálogo. Ainda que o meu colega seja de um pensamento totalmente divergente do meu. Muito bem, deputado. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui. Te convido para voltar quando o senhor quiser, para falar sobre o trabalho do senhor e sobre as questões diversas aqui que envolvem o Parlamento Mineiro. E te desejo muito sucesso no mandato do senhor. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço a você pela companhia, pela entrevista. Me coloco à disposição e conclamo todos a buscarmos sempre o consenso e as soluções através do diálogo. É disso que Minas precisa. Muito bem. Eu conversei com o deputado grego da Fundação, do PMN. Nós falamos sobre as bandeiras que o deputado traz aqui para a Assembleia Legislativa, muitas delas na área da saúde, neste primeiro mandato do deputado grego da Fundação aqui na Assembleia Legislativa. E vamos direto então para a transmissão da reunião ordinária de plenário desta terça-feira, que foi aberta pelo deputado Duarte Bestir. E neste momento, a deputada Beatriz Serqueira lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. E comunicação do deputado Betinho Pinto Coelho. Ato contínuo. A presidenta determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelas vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. Após homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Carlos Henrique Caporezo, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Ricardo Campos, Betão e doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência defere cada um por sua vez os requerimentos 4, 17, 21, 68, 85, 89, 90 e 291 de 2023. E profere decisões determinando a anexação dos projetos de lei de número 26 de 2019, 4.991 e 5.581 de 2018, 2.771 e 1.510 de 2020, e 5.249 de 2018, tendo em vista o desarquivamento destes aos projetos de lei de número 243, 756 e 1.173 de 2019, 2.283 e 1.508 de 2020 e 1.275 de 2019, respectivamente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Agradeço, senhora deputada Berta Serqueira. Está, portanto, em discussão à ata e, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o deputado Marquinho Lemos, que terá até 15 minutos para a sua exposição. Agradeço, senhora deputada Marquinho Lemos, Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados, deputadas, funcionários desta casa. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela TV Assembleia. É com muita alegria que venha a essa tribuna, na tarde de hoje, para dar boas-vindas aos nossos colegas e me apresentar. Nesse momento tão importante para o fortalecimento da democracia em nosso país, o Legislativo tem a tarefa fundamental de aperfeiçoar a representação, ampliar a participação da sociedade e desenvolver projetos que, de fato, melhorem a vida das pessoas. A composição desta casa traduz a diversidade, os desafios e as potencialidades da nossa sociedade. Pela primeira vez, ampliamos o número de mulheres e negras eleitas. Estamos eleitos para representar o anseio da população mineira, principalmente daqueles que mais precisam das políticas públicas. No dia 1º de fevereiro, demos início a um novo mandato, novo mandato como deputado estadual. Mais uma vez, quero agradecer aos 69.374 mineiras e mineiros, espalhados em todas as regiões, e especialmente nas 561 cidades onde fui votado e que me confiaram mais um mandato. Sou Marcos Lemos, mais conhecido como Marquinhos Lemos, nasci em Carbonita, no Vale de Jequitonha, onde comecei minha caminhada política junto aos movimentos sociais e culturais. Sou filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, há mais de 40 anos. Legenda em que construí toda a minha história partidária e política. Tenho orgulho em ter ajudado a organizar e a criar dezenas de diretórios municipais do PT, possibilitando aos movimentos populares mais uma ferramenta de luta por melhores condições de vida em suas comunidades. também tive a honra de estar prefeito da minha cidade, minha terra natal Carbonita, por três mandatos, recebendo premiações como forma de reconhecimento do nosso trabalho nas áreas da educação, saúde e assistência social. Também presidi por várias vezes a Associação dos Municípios do Aldo de Jequitonha, a Amage, e o Consórcio de Saúde do Aldo de Jequitonha, o CESAGE. coordenei no Aldo de Jequitonha, Mucuri e Suaçuí, o importante programa de acesso à energia elétrica no governo Lula, que era o Luz para Todos, que mudou a realidade de milhares de famílias, principalmente nessa região. Minha trajetória política também passa por essa casa. Antes de estar deputado, tive a honra de trabalhar como assessor parlamentar dos deputados João Batista dos Mares Guias, Nilmário Miranda, Maria José Rao Aysen, Carlão Pereira, Adelmo Leão e, por último, com o amigo Duval Ângelo, hoje vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Na pessoa desses valorosos parlamentares, reitero meu respeito aos que me antecederam nessa casa e lutaram pelos direitos do povo. O trabalho de cada um está gravado na história dessa casa. A experiência nos movimentos sociais e culturais e como prefeito, bem como toda a minha trajetória, são suportes para o exercício dos mandatos como deputado estadual. A experiência que trago para essa casa é o testemunho da importância de cada um dos 853 municípios, com suas potencialidades e desafios no desenvolvimento do nosso Estado. O municipalismo é uma pauta indispensável para o desenvolvimento de Minas Gerais. Somos um Estado grande, grandioso, diverso e complexo. O nosso modelo de organização política demonstra que a união, os estados e os municípios, atuando de forma conjunta, geram melhores resultados. Sou testemunha de que o trabalho com os municípios transforma a vida das pessoas. É preciso que, cada vez mais, nós possamos apresentar e cobrar do governo estadual projetos e propostas de desenvolvimento local e regional, tornando o nosso Estado menos desigual e mais desenvolvido. Ao longo dos últimos quatro anos, trabalhamos muito. Construímos um mandato com o pé na base, para ouvir de perto as demandas do povo e o outro, aqui, no Legislativo, para lutar pelos direitos da população mineira. Nessa Casa, atuei em espaços importantes, como a Comissão de Participação Popular, a Vice-Presidência na Comissão de Assuntos Municipais. Integrei ainda as Comissões de Cultura e de Direitos Humanos. Essa Casa é a Casa do Povo. O meu empenho é para ampliarmos e fortalecermos a participação da sociedade. A escuta e o diálogo permanente com a população potencializam as atividades parlamentares. Ouvindo, dialogando, debatendo e buscando alternativas, junto com a população, teremos melhores resultados. Também apresentei projetos de lei que fizessem a diferença na vida da população, como é o caso do projeto, hoje, de lei, o Chame a Frida, que foi aprovado e virou lei, lei a partir de 2022. Ele institui o Serviço de Denúncia da Violência contra a Mulher por meio de WhatsApp. O Chame a Frida, que foi criado na Delegacia de Manhoaçu e implementado em várias cidades, o programa já recebeu diversos prêmios, entre eles o Inovare 2021, o mais importante da Justiça, e o Inova do Governo do Estado. Apresentei também o projeto de lei de isenção do pedágio, no qual os motoristas passarão a pagar apenas uma tarifa, se retornarem ao seu destino de origem no mesmo dia. Esse projeto já foi aprovado no primeiro turno, e aguardo a votação em segundo turno, momento em que conto com o apoio de cada um e de cada uma dos colegas para aprovação. Reafirmo o compromisso do mandato no apoio e fortalecimento ao cooperativismo e à agricultura familiar. Nosso apoio a esses setores é feito em vários campos, como por meio de projetos de lei, caravanas de formação e apoio na organização da cadeia produtiva. Já incentivamos e apoiamos a criação de várias cooperativas, de agricultores familiares e da economia solidária. Caros colegas, caras colegas, essas são apenas algumas das nossas iniciativas nos últimos quatro anos. Trabalhamos muito, mas não foram tempos fáceis. Enfrentamos a pandemia da Covid-19, colocando em primeiro lugar a preservação da vida de cada mineiro e cada mineira. Votamos projetos que foram importantes no enfrentamento ao vírus. Dissemos sim a vários projetos do governo Zema, quando eram bons para o Estado e a população. Mas dissemos não. Cobramos e denunciamos projetos que prejudicavam o povo mineiro. Denunciamos o abandono e o desmonte que presenciamos nos últimos quatro anos de órgãos importantes como DR, DETRAN, IPSENG, empresas como a COPASA, COPANOR, tornando cada dia mais precária a prestação de serviço à população. Estradas que ficaram esquecidas nos últimos quatro anos, sendo que algumas receberam recapiamento em trechos somente no ano eleitoral e continuam em péssimas condições. Cito o exemplo da BR-367, MG-214 e a MG-108. Não adianta colocar a culpa agora no governo federal. Foram quatro anos de mãos dadas, o governo Zema e o presidente Bolsonaro. A sociedade brasileira está empobrecida. Perdemos direitos fundamentais. O Estado está sucateado. E o governador de Minas compactou diretamente com essa situação. E sofremos todas as consequências aqui no Estado. Para criar apenas um exemplo, perdi as contas de quantas vezes estive no DR, cobrando melhorias na BR-367 e nas MG-214, 108 e outras. Mas é importante recordar que há três anos atrás estiveram no Vale de Jequionha o então presidente Bolsonaro e o governador Zema, anunciando a obra de pavimentação da 367. Quando estiveram lá, o presidente, o governador, ministros, deputados, participaram presencialmente do ato de lançamento da pedra fundamental. E nada, absolutamente nada, foi feito até hoje. Não podemos esquecer o legado da cultura de ódio e de morte deixado por esses governos. No dia 8 de janeiro, a democracia foi duramente atacada. Prédios destruídos, roubo de obras de arte, cópia de constituição, em total desrespeito aos poderes instituídos. O presidente Lula tem a árdua tarefa de garantir que a democracia prevaleça no país. Muitos esforços foram empreendidos e muitos outros ainda precisam ser feitos. O país vive uma grave situação social, política e econômica. O Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, 77 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. E, segundo, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, 33 milhões de pessoas passam fome hoje no Brasil, ou seja, 15% da nossa população. Em nosso país, há 125 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. É inaceitável que as pessoas ainda morram de fome. A Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, a CNBB, apresenta pela terceira vez o tema da fome para a campanha da fraternidade. Esse ano com o lema Dá-lhe vós mesmo o de comer. Como nos lembra o Papa Francisco, não há democracia se existe fome. Essa realidade não pode permanecer invisível. Nossa luta nessa casa, ao lado do povo mineiro, junto com a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, culturais e ambientais continuam. Vamos seguir cobrando e propondo projetos de melhoria nas condições de vida do povo mineiro. Minha posição nessa casa sempre foi de uma oposição com responsabilidade, fiscalizando as ações do governo, acompanhando cada projeto e votando de acordo com o que é melhor para a população. Ao dar início ao nosso mandato, tenho a responsabilidade ampliada, tenho a consciência que faço parte de um projeto construído a várias mãos, onde o compromisso maior é com a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Meu muito obrigado a todas e todos que confiaram no nosso projeto. Vamos seguir trabalhando com mais presença e compromisso. Seguimos juntos na certeza que o trabalho legislativo é fundamental para o fortalecimento da democracia e de melhorias efetivas na vida da população mineira. Esse é o momento de ir juntos com o presidente Lula reconstruir o país para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Parabéns pelo trabalho. Passo a palavra agora ao deputado Charles Santos. Na sua ausência, passo a palavra ao deputado grego da Fundação. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado, presidente, deputada Beatriz Serqueira. Uma honra, uma alegria. Retorno a essa tribuna. Olá, Alohana. Mais uma vez, para me dirigir ao nosso querido povo de Minas, para saudar, para dizer que é muita responsabilidade ocupar uma das 77 cadeiras do Parlamento Mineiro, uma casa muito rica em função da sua pluralidade de pensamento, de ideologias. e é essa pluralidade que nos permite, através de um diálogo incansável, buscarmos juntos soluções para os problemas que afligem a nossa população, para os problemas que atormentam o dia a dia do povo de Minas Gerais. Eu ia abordar na minha fala um dos temas sobre o Dia Mundial das Doenças Raras, mas eu vou deixar esse assunto para o nobre deputado Zé Guilherme, que daqui a pouco vai ter uma parte para falar da importância da comemoração do Dia Mundial das Doenças Raras. Como voluntário da Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer de Muriaé, gostaria de abordar nesta tarde um tema muito importante, tendo em vista que o mês de fevereiro, que hoje se encerra, é o mês dedicado ao combate ao câncer. O câncer é uma doença que, além de fazer com que grande parte da população sofra muito, independente de ser ou não paciente, além dos pacientes, os familiares também sofrem muito com as consequências do câncer, vale dizer que a conscientização de uma busca incansável de hábitos mais saudáveis contribuem e muito para a redução do surgimento de câncer entre a população. temos também no mês de fevereiro a discussão como mês de conscientização e combate à leucemia. Leucemia é uma das variáveis do câncer e nós temos que buscar juntos soluções para atendermos as demandas da nossa população. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, nós teremos em média de agora de 2023 a 2025 mais de 700 mil novos casos de câncer diagnosticados. Com isso, precisamos continuar buscando hábitos de vida saudáveis, mas, acima de tudo, investindo nas instituições e entidades de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Por falar em instituição que tem como uma de suas missões essa vocação, enalteço aqui um feito realizado este mês na Fundação Cristiano Varela, que é a realização, depois de mais de 10 anos de planejamento e de busca incansável, conseguimos, através do câncer, do Hospital do Câncer de Muriá, realizar com sucesso os primeiros transplantes de medula óssea. Foram dois pacientes transplantados, um homem e uma mulher, que depois de 20 dias entre cirurgia e período pós-operatório, tiveram alta e, felizmente, já estão no convívio do seio da família. São os dois primeiros casos de muitos outros que a Fundação Cristiano Varela estará com competência, com eficiência e com comprometimento em tratamento humanizado, continuará servindo ao povo de Minas Gerais e do Brasil. Nem todos sabem, mas a Fundação Cristiano Varela hoje é responsável pelo atendimento de mais de 200 municípios na área oncológica. Isso representa quase um quarto dos municípios mineiros, abrangendo uma extensão territorial e também uma extensão populacional de mais de 3 milhões de mineiros e mineiras sendo atendidos com excelência. A Fundação Cristiano Varela tem orgulho de fazer parte do SUS e de ser acreditada pelos órgãos competentes, pela sua excelência, no atendimento ao povo mineiro. A Fundação Cristiano Varela continuará esse trabalho incansável e, em função de todo o seu know-how e comprometimento com uma saúde pública de qualidade humanizada, está também trabalhando de modo incansável para a construção e inauguração de um novo setor de quimioterapia para atender a população da cidade de Ubar e seus municípios circunvizinhos. Um outro projeto que também está em andamento é a construção e inauguração também de um setor de quimioterapia na cidade de Maniuaçu para atender a população daquela micro-região. Uma vez inaugurados, esses espaços vão desafogar o atendimento na unidade de Muriaé, vai propiciar também um menor deslocamento dos pacientes até a cidade de Muriaé, pois passarão a ser atendidos em Ubar, assim que for inaugurado, e em Maniuaçu, reduzindo o tempo de viagem, reduzindo o cansaço e contribuindo dessa maneira também para uma recuperação mais rápida de toda a população assistida pelo Hospital do Câncer de Muriaé. Aproveito também os minutos que ainda me restam para agradecer e parabenizar o nosso secretário de Cultura, Leônidas, que esteve na cidade de Muriaé na semana anterior ao Carnaval, realizando um seminário do setor da cultura regional. e, em uma reunião, em um diálogo com ele na data de hoje, trouxe para ele uma grande demanda que nós temos em Muriaé, que lá nós temos uma escola de audiovisual, uma escola de artes, uma escola de música, todas muito bem estruturadas. Estruturação é essa que já vem ao longo de diversas gestões públicas. Foi fortalecida no período em que estive à frente da Prefeitura como prefeito e a demanda que nós temos é de agora ajudar na certificação dos alunos e alunas dessas escolas. Tendo em vista que investir em cultura e turismo, para cada real investido, os estudos apontam que outros R$ 13 são gerados pela cultura, pela arte e pelo turismo. E na conversa com o secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais na manhã de hoje, ele me disse e se comprometeu de buscarmos juntos soluções para nós certificarmos estes alunos e alunas através da Escola de Artes do Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte. com isso estaremos contribuindo para a formação técnica de diversos jovens que sairão técnicos nessas diversas áreas. É muito importante pois nós também precisamos de cultura e arte. Presidente Beatriz, precisamos continuar investindo nessas áreas. mas fica aqui o meu agradecimento e a minha esperança renovada de que o secretário Leônidas não vai economizar esforços para juntos buscarmos as certificações desses alunos e dessas alunas. Agradeço a todos pela atenção, desejo e peço e rogo a Deus que nos abençoe que nos dê muita sabedoria serenidade e acima de tudo uma busca incansável do consenso para a busca dos soluções de problemas do nosso Estado. Zé Guilherme, eu ainda me resto uns minutos você ficou de pedir uma parte para falar das doenças raras. Você vai falar daqui a pouquinho então eu não vou abordar esse assunto conforme prometido. Presidente, obrigado pela atenção a todos. Muito obrigado, um forte abraço. Obrigada, deputado. Com a palavra a deputada Lohana. Boa tarde a todos, ao povo mineiro que nos assiste nesta tarde de hoje, a Beatriz, que compõe a deputada Beatriz, que compõe a nossa mesa e a todos que nos assistem. Pessoal, terminado o início dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, esse momento é muito importante para que a gente possa falar sobre como começamos a nossa rotina e o que já encaminhamos para o povo mineiro ao longo das semanas de trabalho que tivemos. É muito importante trazer para todos vocês a extensão do nosso trabalho que passou pela atividade legislativa, tanto na redação de projetos de lei importante, quanto na fiscalização do trabalho que o governo de Minas entrega ao cidadão ou não entrega. Nós protocolamos alguns projetos de lei importantes, todos eles, em sua maioria, colocando na centralidade a figura da mulher e a figura da defesa da nossa segurança e das nossas vidas. Protocolamos o projeto de lei que institui em Minas, o protocolo não se calhe. A gente sabe que Minas Gerais figura no topo da lista de feminicídios do país e que isso é muito sério e faz com que as nossas mulheres careçam de mais segurança, de mais cuidado e de mais atenção. Parece que pode ser entendido como uma moda legislativa depois do caso do Daniel Alves na Espanha. Pode parecer que vários deputados e deputadas pelo Brasil e pelas assembleias legislativas têm proposto projetos para falar de protocolo de segurança de mulheres em casas noturnas porque esse assunto está na crise da onda. Mas, na verdade, é porque os índices, como o de feminicídio, que eu citei anteriormente, falam por nós. De 2021 para 2022, os casos de violência e de abuso contra as mulheres aumentaram 10%. Também quero cumprimentar aqui os colegas doutor Jean e a colega Ione, ambos deputados que já haviam proposto iniciativas no mesmo sentido e que toparam apoiar o nosso projeto, assinar como coautores, para que a gente pudesse propor de forma robusta segurança para as nossas mulheres nas casas noturnas. Também é importante dizer que nós propomos o projeto da criação das Tendas Violetas, uma estrutura para a segurança com uma ligação interdisciplinar entre secretarias de Estado de Segurança Pública, de Educação, de Saúde, para eventos de mais de 5 mil pessoas, eventos considerados de grande porte, já que a gente sabe que, com frequência, infelizmente, mulheres são vítimas de tipos diferentes de assédio, de abuso nesse tipo de evento e a gente precisa garantir que o atendimento esteja ali no momento em que é agudo esse tipo de violência para que as nossas mulheres sejam protegidas e atendidas pelo poder público. também protocolamos o projeto de lei que institui a celebração do mês Maio Furta Cor, voltado às ações de promoção da saúde mental materna por meio de incentivo ao cuidado. Todo mundo aqui sabe que cuidar das mães e cuidar da maternidade é cuidar da família inteira. Nós também protocolamos o projeto de lei que institui a semana estadual da maternidade atípica. Essa deputada que está falando aqui na tribuna é muito próxima da causa das pessoas com deficiência, da inclusão dos autistas e a gente sabe que essa situação impõe desafios e conquistas também para as mães que estão à frente dessas famílias. Muito frequentemente mães solo que lidam com dificuldades, com burocracias do poder público, com muito a ser conquistado ainda para garantirem aos seus filhos, às suas crianças, aos seus adolescentes, aos seus filhos adultos direitos que a Constituição já garantiu lá atrás. Nós também protocolamos requerimentos importantes para saber sobre a regularização do fornecimento de medicamentos nos municípios, aqueles que são comprados pelo governo de Minas, já que a gente tem recebido reclamações diversas dia após dia de medicamentos que é insustentável que faltem. Isso deixa a população já num contexto de vulnerabilidade econômica observado previamente, especialmente depois do desgoverno Bolsonaro, numa situação muito difícil, já que a falta de medicamentos está ligada diretamente a uma agressão à vida. Então é muito importante que o governo de Minas garanta a regularização do fornecimento desses medicamentos. Também pedimos informações sobre a construção do trevo de acesso à cidade de Itaúna pelo bairro Morro do Engenho, uma demanda antiga da população e que a gente precisa garantir que esteja no centro das discussões do governo de Minas. E também pedimos informações sobre o programa Trilhas do Futuro, já que estão chegando reclamações diversas ao nosso gabinete de estudantes que estão com seus valetransporte atrasados e eles precisam desses valores para poder garantir o seu direito a fazer o curso técnico, a fazer a sua capacitação. Não adianta ter o curso e não ter o auxílio, porque os alunos estão em vulnerabilidade econômica e precisam de ajuda para chegarem até os centros profissionalizantes. Também quero destacar aqui o requerimento para a convocação de reunião especial sobre os 34 anos da UENG. A UENG é essa instituição altiva, forte, que tem sobrevivido às tentativas de desmando do governador Romeu Zema e que, inclusive, lembro a todos vocês e lembrarei quantas vezes for preciso aqui nessa casa, constava no plano de governo e nas propostas do Zema em 2018 privatizar. Essa UENG, que sobrevive e sai cada ano mais forte, cada ano mais robusta, formando profissionais mais competentes, completa 34 anos esse ano. Por isso, essa deputada protocolou o pedido de reunião especial e agradeço o apoio de todos os deputados que assinaram. Também protocolamos uma comunicação para a criação da Frente Parlamentar da Cultura Viva. Foi apoiada em massa pelo nosso bloco e eu deixo meu agradecimento a todos os deputados aqui, já que a gente sabe que os pontos de cultura e outras centrais que capilarizam o acesso à cultura pelo nosso tão grande Estado têm ficado abandonadas pelo descumprimento da lei. Então, a gente precisa dessa frente parlamentar para organizar a luta e o combate para que a cultura tenha de fato atenção junto ao governo de Minas. Também enviei uma notícia de fato ao Ministério Público a respeito dos contratos, no mínimo estranhos, que o governador Romeu Zema protocolou nos últimos anos. Foi amplamente divulgado pela mídia, eu acredito que vários de vocês viram, o aumento expressivo, ano após anos, das compras sem licitação que o governo de Minas fez. A gente já chegou a quase 10 bilhões em compras sem licitação. É importante dizer que o mecanismo da compra por dispensa de licitação não tem nada de legal, ele está previsto no ordenamento jurídico. O que a gente não pode é transformar a exceção em regra e parece que é isso, ao menos parece, que o governador tem tentado fazer no nosso Estado que ele, infelizmente, tem gerido como se fosse uma de suas lojas. Então, a gente precisa garantir que o governador Romeu Zema vai seguir o protocolo e aquilo que está na lei, senão nós vamos continuar igual estamos. em vez de licenciamento ambiental, taque atrás de taque. Em vez de compra por licitação, dispensa atrás de dispensa. E assim a gente chega nos mais altos números que já observamos nos últimos anos de compras por dispensa. Quem ganha com isso? O povo mineiro não deve ser. Antes de terminar essa fala na tarde de hoje, que até agora, por quase metade do tempo, foi uma prestação de contas aos colegas deputados, eu também quero trazer a vocês algumas considerações. não o vi aqui hoje ainda, mas eu quero parabenizar o colega Cristiano Silveira pela cobrança e o posicionamento público que ele fez em relação ao comportamento do senador da República, Cleitinho Azevedo. É preciso que o nosso senador deixe de estar da alhaço e comece a, de fato, trabalhar de acordo com o cargo que ele ocupa. As cobranças sobre a situação das nossas estradas, que realmente estão precárias, precisam ser colocadas em seu devido lugar. O governo Bolsonaro abandonou as estradas de Minas durante quatro anos. Não tem como as estradas terem sido estragadas em 60 dias, afinal. E é interessante observar essa situação pitoresca que há em Minas Gerais. Um senador que, quando esteve nessa casa, não engrossou o tom assim com o governador. Mas quantas MG's estão abandonadas? Quantas rodovias estaduais estão em péssimo estado? Mas eu não vi o então deputado estadual Cleitinho Azevedo, hoje senador, subir o tom com o governador de Minas como subiu com o presidente da República. E eu já quero aproveitar e dizer, já que o Cleitinho é de dentro da casa do governador e vai para lá fazer pranchinha, fazer exercício físico, ele poderia aproveitar essa intimidade para pedir que o governador arrumasse as nossas estradas. As estradas estaduais estão todas abandonadas e, já que tem essa amizade, use a favor do povo mineiro. Falando de Cleitinho, eu também me lembro de Divinópolis, a terra em que ele elegeu, graças à sua expressividade político-eleitoral, um prefeito, seu irmão. E eu quero informar algumas coisas, no mínimo, interessantes para todos vocês aqui hoje. Divinópolis é a cidade onde eu fui a vereadora mais votada da história e fui muito bem votada para deputada estadual. Mas hoje, a gente tem notícias fantásticas ou pelo menos surreais. Tem um programa da prefeitura em andamento de implantação de selvas urbanas na zona urbana, com vários bairros em que a limpeza urbana fugiu e já estão virando mato fechado. Eu acho, fico pensando, que o prefeito deve ter assistido muito a novela Pantanal. Tem um programa da mesma prefeitura de incentivo à indústria de amortecedores, gente, porque a cidade está com buracos no pavimento asfáltico se espalhando e se largando. Deve ser para movimentar a indústria, deve ser para garantir que vão vender mais amortecedores. E a população de Divinópolis, além de passar a falta de limpeza nas ruas, além de passar a falta de recomposição dos buracos no asfalto, também passa a falta de água em pleno verão. E o prefeito oferece o quê? Como um bom TikToker, como um bom fazedor de vídeos, um bom YouTuber, ele oferece vídeos e a postura de quem não entende que é o administrador e o responsável pela capital do Centro-Oeste Mineiro. E esse é o motivo de eu trazer esse assunto a essa tribuna hoje. O que a gente percebe é que o prefeito de Divinópolis faz vídeos e vídeos xingando e gritando com os servidores da Copasa, mas ignora completamente que o principal acionista da Copasa é o governo de Minas. O governo de Minas, que é representado pelo governador Romeu Zema. Mas nós não observamos a crítica ao governador Romeu Zema, que abandonou e abandona os cidadãos do Centro-Oeste Mineiro quanto ao abastecimento de água. E aí, gente, a gente percebe o seguinte, tem hoje em andamento um plano de sucateamento da Copasa para garantir ao povo mineiro o desgosto e o desprezo a essa empresa para que fique mais fácil privatizá-la depois. Mas nesse tipo de discussão profunda, o nosso senador TikToker, infelizmente, não quer entrar. Mas eles fazem ginástica juntos e depois da ginástica o Zema e o Cleitinho têm água em casa para lavar o corpo e para dormir em confortáveis. Infelizmente, os moradores de Divinópolis não têm. Solicitei ao diretor da Copasa ontem caminhões-pipa, há oito caminhões-pipa rodando em Divinópolis, mas eu sinto dizer a todos vocês, e a maioria teve pelo menos um voto em Divinópolis, que até agora a situação não está reestabelecida e não serão vídeos do prefeito ou do senador ou de qualquer outra pessoa que vão restabelecer a situação. Então, por último, mas não menos importante, já que o nosso tempo aqui já está acabando, eu também quero comentar com vocês sobre a nossa agenda ontem em Brasília. Foi um dia muito importante, um dia em que o nosso bloco Democracia e Luta esteve presente lá em Brasília com ministros do nosso governo federal. Foram conversas importantes com o ministro Alexandre Padilha, conversas importantes também com o ministro Haddad, com assessores especiais do Ministério, e a gente teve a oportunidade de pontuar aquilo que importava para os mineiros e para as mineiras que passaram quatro anos abandonados e esquecidos da agenda do governo federal, apesar da amizade próxima que o governador Romeu Zema tinha com o então presidente Bolsonaro. O mais importante da nossa agenda que eu gostaria de destacar aqui hoje foi sobre o ofício que eu encaminhei ao ministro Fernando Haddad para falar, e eu peço apoio aqui aos colegas do bloco Democracia e Luta, tanto aos presentes quanto aos que nos assistem ou nos ouvem em seus gabinetes, para que a gente tenha o apoio em relação a esse ofício. É preciso colocar a questão do regime de responsabilidade fiscal, de recuperação fiscal em duas frentes. A primeira, é preciso mostrar para a sociedade o que vai acontecer com o povo mineiro e com a prestação do serviço público se esse regime for aprovado. Basta ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Também é muito importante trazer para os nossos colegas que há uma outra alternativa. Existem várias outras alternativas para que a gente consiga regularizar a situação fiscal do nosso Estado sem penalizar o povo mineiro. Também preciso dizer, gente, que projetos como o que o professor Cleiton protocolou ontem, e eu o parabenizo de público por isso, são muito importantes para que a gente consiga chegar a essas outras soluções que não colocam o povo mineiro ou o cidadão mineiro na reta e prejudicados frente a tudo que o governo de Minas tenta fazer. Eu vou listar aqui para vocês alguns pedidos que nós fizemos ao ministro baseado em estudos que membros do bloco já fizeram, em relatórios que nós tivemos acesso ao Tribunal de Contas e em buscas, que eu e minha assessoria também fizemos. Nós solicitamos que seja invalidado por dano ao interesse público a negociação feita quanto às perdas da Lei Candir. não porque não se deva negociar, mas porque é preciso renegociar em bases mais amplas e em bases mais éticas, nas quais, impreterivelmente, a conta da dívida de Minas para a Comunião seja levada nessa negociação. Também é preciso instaurar comissão técnica que avalie alternativas viáveis para a quitação da dívida auditada, porque ela precisa ser auditada, e renegociada em negociação que envolva novo parâmetro para a compensação das perdas estaduais da Lei Candir, agora nos termos do STF. Redesenhar os termos da negociação da dívida mineira, excluindo as condições que o antigo ministro da Economia fez, e reabrir em bases constitucionais, legais, éticas e republicanas um canal de diálogo da União para Cominas, mantendo-o aberto e salvo da miopia administrativa e lesiva ao povo mineiro que se instaurou no governo de Minas nas últimas rodadas de negociação de débitos. É importante dizer, por último, que a condição fiscal do de Minas Gerais hoje é muito diferente da que era dois anos atrás ou mesmo da que era quatro anos atrás, quando o então governador Pimentel conseguiu aquela liminar para suspender o pagamento da dívida. A gente precisa colocar essas novas condições financeiras do Estado na mesa e pautar qualquer regime de regularização das dívidas baseado na situação atual que Minas Gerais enfrenta e não nos objetivos nefastos que o governador possa ter. Presidente, Beatriz, muito obrigada. Obrigada, deputada Lohana. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Na sua ausência, deputado Zé Guilherme. Está online. Ele não está na ausência, não. Ele está online? Está no dia. Ele vai participar virtualmente conosco, deputado. Deputado Leleco, Vossa Excelência me escuta? com a palavra, deputado. Nossa saudação a todos os deputados. Eu me inscrevi também nessa data muito especial para todo o Brasil do orçamento do Conselho, que é o nosso Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Hoje é o dia em que o presidente Lula pôde tirar o grito da garganta de todos os brasileiros ao dizer que o Conselho voltou. O Conselho voltou porque Lula voltou. E Lula voltou porque a democracia e o povo brasileiro foi soberano nas ruas. E esse sentido da nossa fala ao também congratular com os conselheiros que tomaram posse nessa manhã no Palácio do Planalto é também com alegria que a gente pôde viver aqui junto com o Padre João hoje que é dia do aniversário dele também. É esta alegria de ver o presidente Lula poder retomar esta importante política pública diante dos dados cruéis que assolam o nosso país que é a fome. E sabemos também que a nossa importante participação enquanto sociedade civil neste Conselho que tem dois terços da sua participação feita pela sociedade civil e que tem nos três entes federados também a participação dos governos pôde contar também com o anúncio do PAA que é o programa de aquisição de alimento que será relançado também com recursos na próxima semana pelo ministro Paulo Teixeira junto com o Lula. Tivemos também o anúncio do retorno do Bolsa Família este importante programa que tirou milhões de brasileiros da fome. Chegou a tirar o Brasil do mapa da fome. e hoje foi relançado junto com o Conselho. Então esta nossa fala ela tem neste início este compromisso com o nosso povo. Eu estou neste momento na Câmara dos Deputados onde acontecerá no Plenarinho 7 o lançamento também da nossa frente parlamentar que vai cuidar da repactuação com os estados e com os municípios atingidos pelo crime da Vale. Então é importante aqui também neste plenário a comissão de parlamentares passa a ter também este novo ânimo dentro do governo Lula para que a gente possa retomar essas negociações que vinham sendo planejadas e mudadas sem a participação dos atingidos. É fundamental que os atingidos possam também fazer parte deste acordo que afinal ele deve não só cuidar dos passivos ambientais mas também de muitos que adoeceram. nós tivemos notícias e na participação também nas celebrações e em todas as manifestações que já ocorreram desde 5 de novembro do ano passado e do 25 de janeiro deste ano junto com as famílias que mais de 100 pessoas não terão mais o prazer de poder retomar suas casas porque já não estão mais entre nós. Então o crime nós temos certeza que ele vai sendo continuado retomado nessa mesma medida por isso mesmo por isso mesmo a gente tem também aqui nesta nesse lançamento um importante momento para podermos junto aqui com os deputados federais Padre João deputado federal Rogério Correia Helder Salomão que é deputado também pelo Estado do Espírito Santo poderão fazer aqui também esta importante contribuição que nós sabemos vai permitir que a gente tenha uma repactuação onde os atingidos possam de fato trazer as suas palmas e além disso importante frisar aqui que nesta minha fala onde nós tivemos também a compreensão de que o ambiente democrático já nos permite pedir pedir que o povo brasileiro não só deposite mais a esperança mas que faça sua participação nas políticas públicas por isso nós mesmos estamos alegres porque a convocação dos espaços de participação começou a todo vapor no governo federal é uma pena que o governo de Minas não tenha esse mesmo compromisso nem com políticas públicas nem com a participação e tem feito o seu programa de desmonte ontem a todo o bloco se fez presente em mais de cinco audiências com vários ministros para poder denunciar esta contínua política de destruição do estado de Minas Gerais seja na proposta também da questão fiscal seja com as políticas que nós sabemos são de ataque seja na educação não há política de habitação no estado de Minas Gerais não há uma estrada que não tenha buraco em Minas Gerais não há nada que este governo tenha prometido que tenha cumprido eu quero fazer aqui coro a fala do nosso colega deputado Marquinhos Lemos que disse do anúncio da rodovia assim fizeram também com a MG 280 na zona da mata fizeram todo o anúncio de que haveria uma retomada imediata de obra e sobretudo no período que antecedeu ali as eleições e nada foi feito de fato a gente vai vendo que o governo de Minas não é um governo sério não é um governo que possa ter crédito na sua palavra e é por isso que esta nossa bancada tem também a função de trazer essas denúncias além de fiscalizar a máquina pública que está hoje com superávit tem recurso em caixa não faz porque não quer porque prefere vender aquilo que não construiu para poder dizer que precisa fazer um balanço fiscal que precisa recuperar as contas do Estado então este sentido da visita da bancada ontem em Brasília ele foi também para repararmos para tomarmos conhecimento dos dados que hoje nós não temos informações suficientes repassadas pelo governo Zema e por isso mesmo nós estamos aqui fazendo todas essas impulsões no coletivo para que a gente possa dar respostas e também devolver ao povo mineiro a transparência pois afinal nossa bancada e nosso bloco tem bastante consistência e nós teremos este papel fundamental de trazer as informações quero por fim também convidar a todos deputado Lelé deputada deputado só para informar a vossa excelência que o deputado Ricardo Campos está pedindo vossa excelência em uma parte concedido nosso companheiro eu estou de modo remoto então peço a presidenta para me orientar pelo que eu entendi deputado sua parte foi concedida obrigado deputado Lelé obrigado obrigada presidenta Beatriz boa tarde deputadas deputados a todo povo mineiro que nos assiste pela TV Assembleia eu quero aqui trazer fortalecendo a fala do nosso companheiro deputado Lelé os resultados da nossa ida em Brasília em bloco o bloco democracia e luta que não mede esforços para gastar sola de sapato para no período que não há atividades de plenário e está dialogando com o governo federal do presidente Lula sobre as ações sobre os programas que irão desenvolver a vida dos mineiros e do nosso povo o Lelé colocou bem essa ótima notícia a primeira boa notícia da retomada do programa de aquisição de alimentos o PAA voltou e voltará com força total nós teremos agora um programa que reforçará a agricultura familiar o Lelé bem colocou junto com o deputado Marquinho que o programa aquisição de alimentos que teve durante os últimos anos de governo durante os últimos governos toda defasagem de investimento na infraestrutura da agricultura familiar onde nós chegamos a termos um orçamento de 580 milhões de reais na última execução do programa em 2016 termos míseros 89 mil reais executado no orçamento da União no ano de 2021 2022 o presidente Lula através do ministério do desenvolvimento agrário através do ministério do desenvolvimento social irá fazer com que o agricultor familiar brasileiro possa ter direito à renda direito à qualidade de vida melhor proporcionando os preços de mercado a serem adquiridos pelo programa só para vocês terem ideia o desmonte causado pelo governo anterior proporcionou que mais de 12 milhões de brasileiros deixassem de ser beneficiados com os programas assistenciais do nosso país e quero trazer aqui também a boa notícia estivemos lá com o nosso secretário secretário nacional de assistência social o ex-deputado André Quintão o nosso ministro do desenvolvimento social Elton Dias que nos garantiu recursos no orçamento para execução do PA a leite para execução de programas para provimento e melhoria de vida do povo do Semiado como as barraginhas como as cisternas de captação de água de chuva e por fim podemos aqui usar a tribuna para informar o povo mineiro que o governo do presidente Lula que o nosso governo ao invés de plantar fake news está preocupado é em combater a fome em combater a desnutrição e fazer com que o povo brasileiro possa ter uma vida melhor obrigado deputado Leleco deputado Leleco nossa gratidão também pela parte do nosso querido companheiro deputado Ricardo sob a presidência aqui da Beatriz quero aproveitar o momento também de congratulação e parabenizar o deputado federal padre João está aqui ao meu lado na comissão pelo seu aniversário mas quem ganhou o presente foi o padre João hoje porque o presidente Lula fez o lançamento do conselho em Minas Gerais a gente vai retomar também com a frente parlamentar que será protocolar dessa semana trabalhando os temas da agricultura da segurança alimentar um compromisso né padre João que é feito com a FAO que é feito com o povo brasileiro de combate a fome parabéns padre João pelo seu aniversário e nós também ficamos muito felizes de poder fazê-lo aqui da Câmara Federal quero aproveitar Beatriz para convidar também todos os deputados trabalhadores desta casa para o dia 9 de março onde nós teremos o lançamento da campanha da fraternidade com a presença também do nosso querido Dom Vicente o Dom Valmor presidente da Conferência Nacional dos Bispos esta é uma campanha que é ecumênica ela faz uma ponte nas relações de todas as religiões ela é suprapartidária porque ela possui esse caráter que todos os seres humanos na sua sensibilidade na sua alta sensibilidade devem ter que é do combate a fome do amor ao próximo portanto no dia 9 de março teremos também esta importante reunião especial que será acolhida pela Assembleia Legislativa às 20 horas portanto convidamos a todos os deputados deputadas de todas as religiões e de todos os partidos para que a gente possa com esse tema do combate à fome de também lutar contra a pobreza em defesa da vida acolhermos a palavra que é ecumênica da CNBB e também nesse sentido agradeço a todos e todas nós temos apenas um mês de mandato mas já percebemos que a nossa missão e vocação junto do Partido dos Trabalhadores do Bloco que tem também duas federações PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede nós temos pessoas de muita retidão na sua luta e que nós daremos tudo de melhor para que o povo mineiro possa em dias melhores agora com o governo Lula poder também fazer aí as suas indicações ao governo do Estado e esperamos que os representantes do governo Zema aqueles que também respondem e o apoiam possam ouvir estas palavras como um incentivo para que este governo mude o rumo porque do jeito que já vai já vai desmanchando e destruindo o nosso Estado e nós estaremos atentos para que a gente possa reconstruir políticas públicas retomando inclusive nas comissões os nossos trabalhos quero parabenizar a nossa querida presidente dessa sessão a deputada Beatriz eu falei que faria isto ainda de público mas eu além de todos os 43.143 eleitores eu agradeço a você pela humbridade pela honradez pela dedicação e luta que fez do seu mandato luz para muitos mandatos e que as mulheres hoje tem em você Beatriz também este brilho essa estrela e por isso eu te agradeço porque hoje fui eleito também por conta da sua expressiva votação muito obrigado a todos e contem conosco nessa luta nós somos de luta somos de casa obrigado deputado Leleco um abraço de feliz aniversário ao deputado federal padre João registrar também a presença do ex-deputado federal Cleuber Brandão Carneiro aqui conosco hoje agradecer a gentileza das palavras do deputado Leleco e passar a palavra agora ao deputado Zé Guilherme para suas considerações boa tarde presidente deputada Beatriz Serqueira colegas deputadas e deputados e mineiros que nos assistem como já comentei algumas vezes aqui nessa tribuna tem uma neta a Mariazinha que possui uma doença raríssima chamada Cornélia de Lange ela tem deficiências nos movimentos e na cognição apesar disso é uma criança extremamente feliz tem oito netos mas é a Mariazinha a neta que move a nossa luta de vida o mês de fevereiro é um mês especial para muitos ele é importante devido as comemorações do carnaval para outros em razão do período da quaresma e de fato ele é importante por tudo isso mas também e sobretudo para mim por ele ser o mês escolhido para homenagear as pessoas com doenças raras o dia mundial de doenças raras é celebrado em 70 países no dia 29 de fevereiro por ser um dia raro presente apenas nos anos bissextos neste ano comemoramos hoje o dia 28 de fevereiro uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos segundo a organização pan-americana de saúde existem mais de 15 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de doença rara sendo 75% crianças e de acordo com o ministério da saúde 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade precisamos mudar essa realidade o diagnóstico precoce a distribuição eficaz de medicamentos e o atendimento de qualidade são as minhas principais lutas já fomos vitoriosos em algumas de nossas batalhas no dia 13 de janeiro de 2020 entrou em vigor a lei estadual 23.554 que determina a realização do teste do pezinho ampliado na rede pública de saúde permitindo diagnóstico precoce de até 50 doenças a nível federal apoiei a campanha pezinho no futuro do instituto vidas raras que chegou o meu conhecimento pela jornalista Larissa Carvalho mãe de uma criança com doença rara para ampliar o teste do pezinho no Brasil que é gratuito em diversos países o Theo filho da Larissa é intolerante à proteína doença que não foi detectada no teste do pezinho brasileiro que identificava apenas seis enfermidades devido a demora do diagnóstico ele foi alimentado sem restrições e perdeu neurônios o que hoje o deixa preso a uma cadeira de rodas graças a muita mobilização e pressão social o teste do pezinho foi ampliado no âmbito federal por meio da lei 14.154 de 2021 e está sendo implementado de forma escalonada em cinco etapas com base na regulamentação do Ministério da Saúde quando era deputado federal Marcelo Aro pai da Mariazinha trabalhou incansavelmente para derrubar o veto presidencial ao projeto de lei 6.566 de 2013 que determina pelo menos 30% dos 17,5% dos recursos arrecadados pela CID sejam investidos em pesquisa para o desenvolvimento tecnológico na área de doenças raras mais uma vitória com dinheiro destinado exclusivamente ao estudo dessas doenças os avanços tanto no diagnóstico quanto no tratamento serão garantidos quanto a distribuição de medicamentos também já tivemos grandes avanços o Inspirasa foi incorporado pelo SUS no dia 24 de abril de 2019 o que deu esperança para inúmeras famílias que convivem com a atrofia muscular espinhal em 2020 foi publicado um memorando que regulamenta o fornecimento desse remédio que inclusive agora consta na relação de medicamentos com o estado de Minas Gerais o que na prática garante que as famílias conseguirão acessá-lo no ano passado foi assinado pelo Ministério da Saúde protocolo de intenções sobre o acordo inovador de compartilhamento de risco no processo de incorporação da Zolgensma ao SUS medicamento que também trata da atrofia muscular espinhal também no ano de 2022 tivemos outra grande conquista em reação ao julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça que retornava o rol da ANS taxativo foi insercionada a lei 14.554 que facilita o acesso a medicamentos e tratamentos com eficiência comprovada aos usuários dos planos de saúde tornando o referido o rol exemplificativo em relação ao atendimento das famílias o grande sonho de existir em nosso estado um centro de referência em doenças raras foi alcançado o ministério da saúde publicou o credenciamento dos ambulatórios do hospital João Paulo II para reconhecê-lo como o primeiro centro de referência em doenças raras de Minas Gerais agora estamos lutando pelo credenciamento do hospital das clínicas e de vários outros que já estão com o pedido protocolado além disso há poucos dias tive a notícia de que a UFMG terá ao final deste ano um laboratório para produção de medicamentos feitos para terapia genética destinados ao tratamento de doenças raras o espaço será o primeiro do Brasil a luta é grande e por isso estou aqui compartilhando os avanços que os raros conseguiram mas para que possamos continuar progredindo peço o apoio de vocês para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças raras quero deixar registrado meu agradecimento ao nosso presidente Tadeu Martins Leite por deferir meu pedido de iluminação desta casa de lilás azul verde e rosa cores da bandeira que representam as doenças raras essa ação proporciona visibilidade à causa levando informação para a população sobre a existência dessas doenças inclusive hoje à noite teremos a exposição rara na Câmara Municipal de Belo Horizonte com palestras e muita informação mais uma ação no intuito de conscientizar as pessoas agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa realidade com vocês muito obrigado e fiquem com Deus muito obrigado deputado Zé Guilherme e com a palavra deputado Caporezzo deputado deputado desporá de até 13 minutos para o seu pronunciamento boa tarde presidente boa tarde colegas deputados estaduais é simplesmente impressionante a carreta furacão do governo Lula desse desgoverno que já está realmente envergonhando o Brasil ela não para de crescer e essa carreta agora está levando o ex-prefeito de Uberlândia que é o pior prefeito da história de Uberlândia Gilmar Machado para poder justificar a contratação do Gilmar Machado o que eles fizeram criaram um cargo com diversos nomes não deve ser fácil alocar tantos companheiros assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais esse é o cargo que vai receber o ex-prefeito de Uberlândia que foi preso no dia 12 de abril de 2018 por causa de uma investigação da Polícia Federal a respeito do desvio de 300 milhões de reais do IPREMO que é o plano de previdência lá do município de Uberlândia coisa séria depois no dia 20 de setembro de 2018 ele foi preso mais uma vez pelo GAECO na operação quilômetros de vantagens é impressionante eu acho que deve ser algum fetiche do Lula já que ele é um descondenado que ficou muito tempo preso contratar outros presos para poder formar ali a sua turminha vamos ver aqui obras do Gilmar Machado que ele não concluiu no município de Uberlândia em 2016 deixou a PMU com a dívida de 390 milhões a sede da vigilância sanitária valor da obra 1.13 milhão status paralisada UPA da Cidade Verde 2 valor da obra 3.6 milhões paralisada é o status UPA Novo Mundo valor da obra 3.39 milhões status da obra paralisada após 70% da execução UBSF Novo Humuarama valor da obra 1.25 milhão status da obra paralisada após 50% de execução EMEI Canaã 2 valor da obra 867 mil status paralisada após 80% de execução parque aquático valor da obra 5.74 milhões status da obra paralisada após 60% de execução duplicação da avenida Aldo Leão Borges valor da obra 1.201 milhão nada foi executado prolongamento da avenida Balaiadas valor da obra 1.17 milhão nada foi executado viaduto da rua Olegário Maciel sobre a avenida Rondon Pacheco que agora o atual prefeito está concluindo a obra tentando concluir valor da obra 7.38 milhões 60% da obra foi executada é impressionante como o PT tem sempre boas ideias de boas obras só que de uma maneira misteriosa eu não sei por qual motivo essas obras não são concluídas não dá para entender não é verdade? eu sei que o PT já está com seus olhos gananciosos na prefeitura de Uberlândia mas vocês vão amargar uma derrota gigantesca no ano de 2024 não irão voltar para a prefeitura pode ter certeza disso e eu vou fazer questão de utilizar esse espaço na tribuna para falar de todos esses absurdos das prisões e dos desvios de dinheiro praticados nessa gestão desastrosa do Gilmar Machado e do PT ainda falando da esquerda que é sempre um péssimo assunto mas muito necessário o Guilherme Boulos falou que tinha uma declaração muito séria para fazer deputado Eduardo Azevedo sabe qual que é? eu pensei assim se ele vai fazer uma declaração séria nesse momento ele deve falar das vítimas do litoral de São Paulo dezenas de mortos mais de mil pessoas desabrigadas só que foi um ledo engano da minha parte se a própria primeira dama Janja estava sambando no carnaval juntamente com outros ministros demonstrando uma completa indiferença com essas mortes que aconteceram no estado de São Paulo com o Boulos não seria diferente ele estava reclamando do que gente? que o grupo dele foi invadir terras segundo ele que não atendiam a função social lá no estado de São Paulo e foram expulsos pelos proprietários das fazendas sabe porque que isso aconteceu? porque nós tivemos um presidente da república chamado Jair Messias Bolsonaro que falou o seguinte um povo armado jamais será escravizado então agora invasor de terra vai ter mais dificuldade quando chegar na roça porque tem fazendeiro com fuzil graças a Deus então vamos pegar alguns dados aqui durante o primeiro governo Lula foram mil novecentos e sessenta e oito invasões de terra durante o governo Dilma novecentos e sessenta e nove invasões de terra mas no governo Bolsonaro foram cinco invasões de terra por ano e sabe o que é o mais engraçado disso tudo? a esquerda tem a sua postura hipócrita de falar em reforma agrária mas nunca existiu um presidente na história deste país para promover mais a reforma agrária do que Jair Messias Bolsonaro que entregou quatrocentos mil títulos de propriedade rural para mulheres por que que a esquerda em tantos anos de governo não fez isso? vai fazer agora Lula? vai entregar título de terra agora Lula? ou só quer justificar a invasão? justificar a violação do direito sagrado de propriedade eu sei que é isso que essa quadrilha quer fazer tenho que falar ainda nesse sentido reproduzindo as palavras do nosso presidente Jair Bolsonaro nosso sonho segue mais vivo do que nunca agora eu quero fazer um clamor ao governador Romeu Zema e ao comandante da polícia militar de Minas Gerais coronel Piaz que intercedam pelos militares da polícia militar que estão injustamente presos lá em Brasília por causa dos atos do dia 8 de janeiro estive lá conversei com cada um deles nenhum deles participou de vandalismo são policiais são pessoas sérias não são criminosos e que estão lá graças a tirania do poder judiciário que hoje infelizmente impera no Brasil precisamos olhar para essas pessoas são eles segundo o sargento Juliano Seabra de Vasconcelos segundo o sargento Sérgio de Souza Magalhães segundo o sargento Amauri Souza Amauri Silva e subtenente Newton Barbosa dos Santos estão há mais de 40 dias sem ver um único familiar sendo tratados como se bandidos fossem uma injustiça como essa não pode mais prevalecer também estou apresentando um requerimento ao governador solicitando a diminuição do interstício para a promoção de praças da polícia militar que infelizmente existe uma diferença muito grande na promoção de praças e oficiais na polícia a gente tem que buscar uma igualdade maior nesse sentido então a minha solicitação é que o tempo de promoção de cabo para terceiro sargento diminua em um ano e de segundo sargento para primeiro em três anos além da redução da porcentagem da nota do EAP passando de 60% para 50% espero sinceramente que o governo olhe com carinho para essa solicitação e é claro que eu irei cobrar isso por parte do governo e aproveito para demonstrar minha solidariedade ao pessoal que está aqui do concurso da polícia penal espero sinceramente que o governo possa contratar vocês a polícia penal precisa desse reforço no efetivo a situação hoje dos presídios de Minas é uma situação precária sei inclusive do que está acontecendo com a marmita dos policiais penais que muitas vezes tem barata no meio do feijão caramujo no meio do feijão rato que porcaria de comida é essa se fosse do presidiário não reclamava mas como é da polícia eu reclamo conto comigo a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente deputado Ricardo Campos caso queira fazer uso da palavra ele teria quatro minutos não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência no uso das suas atribuições reforma decisão anterior relativa aos projetos de lei 45 e 241 de 2019 do deputado Noraldino Júnior e encaminha o projeto de lei 241 de 2019 as comissões de justiça meio ambiente e de transportes para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 o regimento interno e determina a anexação do projeto de lei 45 de 2019 ao projeto de lei 241 de 2019 por guardarem semelhança entre si comunicação do deputado Ulisses Gomes líder do bloco democracia e luta indicando a deputada Lohane e os deputados Alec Pimentel Lucas Lasmar e Celinho Citrossel para vice-líderes do referido bloco ciente publique-se copia as comissões e as lideranças a presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos de vagas nas comissões permanentes comissão de administração pública uma vaga de membro efetivo para o bloco Avança Minas comissão de fiscalização financeira uma vaga de membro efetivo para o bloco Avança Minas comissão de cultura uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente para o bloco democracia e luta comissão do direito da mulher uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente para o bloco democracia e luta e uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro também suplente para o Bloco Avança Minas. Comissão da Pessoa com Deficiência, uma vaga de membro suplente para o Bloco Democracia e Luta. Comissão de Direitos Humanos, duas vagas de membros efetivos e duas vagas de membros suplentes para o Bloco Democracia e Luta. Comissão de Participação Popular, duas vagas de membros efetivos e duas vagas de membros suplentes para o Bloco Democracia e Luta. Comissão de Transporte, uma vaga de membro efetivo para o Bloco Avança Minas. Comissão de Agropecuária, uma vaga de membro suplente para o Bloco Democracia e Luta. Do deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Minas, comunicando a sessão das seguintes vagas na composição das comissões permanentes. Uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Cultura para o Bloco Democracia e Luta. Uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Direitos Humanos para o Bloco Minas em Frente. Uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para o Bloco Democracia e Luta. Uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para o Bloco Democracia e Luta. Uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Participação Popular para o Bloco Democracia e Luta. Uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Minas e Energia para o Bloco Minas em Frente. Uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para o Bloco Democracia e Luta. Uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Redação com o Bloco Minas em Frente. E uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Saúde para o Bloco Minas em Frente. E uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Suprentado para o Bloco Minas em Frente. do deputado Luísos Gomes, líder do Bloco Democracia e URTA, comunicando a sessão para o Bloco Minas em frente das seguintes vagas na composição das comissões permanentes. E também uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Agropecuária e Agroindústria. E uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. E uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Redação. O deputado Carlos Soares, líder do Bloco em Minas, em frente, indicando a seguintes membros do Bloco para compor as comissões permanentes da Casa. Comissão de Administração Pública. O efetivo são a Nayara Rocha e o Rodrigo Lopes, suplente, Gustavo Aladares, Enes Cândido e Carlos Henrique. Agropecuária. Marli Ribeiro, Wood Falcão e doutor Maurício, suplente, Rodrigo Lopes e Douglas Velos. Assuntos municipais. O efetivo é Carlos Henrique e Rodrigo Lopes, suplente, Chaves Santos e doutor Maurício. Comissão de Justiça, Arnaldo Silva e Charves Santos e Zé Laviola, suplente, Akiara Biondino, Carlos Henrique e Gustavo Aladares. A cultura. O efetivo é o Mauro Tramonte, suplente, Chiara Biondino. Defesa da pessoa com deficiência. O efetivo é o doutor Maurício e grego da Fundação, suplente, Zé Laviola e Lúdi Falcão. Desenvolvimento econômico, Vitório Júnior, Oscar Teixeira e Fábio Avelar de Oliveira, suplentes ao delegado Cristiano Xavier, Binda Mourão e Gustavo Aladares. Educação, ciência e tecnologia. O efetivo são duas vagas cedidas, são suplentes a Ione Pinheiro e o Charves Santos. Esporte, lazer e juventude. O efetivo é o Oscar Teixeira e Fábio Avelar, suplente, Zé Guilherme e Mauro Tramonte. Fiscalização é Zé Guilherme e Rafael Martins. Suplente é o Gil Pereira e também o Cásso Soares e Carlos Henrique. No meio ambiente, Tito Torres, Ione Pinheiro e Noraldino Júnior, suplentes, Adriano Alvarenga, Binda Ambulância e Cásso Soares. Minas e Energia, efetivo é o Gil Pereira, o Binda Ambulância e o Adriano Alvarenga. Supoente é o Rafael Martins, Fábio Avelar e o Vitório Júnior. Prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas, efetivo é Leandro Genari e Marli Ribeiro. E suplentes, doutor Wilson Batista e Chiara Biondino. Comissão de redação, Tito Torres, Zé Lavioli e Enes Cândido, suplentes, Cásso Soares, Rodrigo Lopes e Nayara Rocha. Saúde, o efetivo é Arvin Santiago, doutor Wilson Batista e Lúdia Falcão. Supoente, doutor Maurício Schiara Biondino e Grego da Fundação. Segurança Pública, Douglas Melo e também... Segurança Pública é o Cristiano Xavier e o Eduardo Azevedo. Supoente, Douglas Melo e Vitório Júnior. Trabalho, Previdência e Assistência Social. Delegado, Cristiano Xavier e Nayara Rocha. Supoente, Grego da Fundação, Eduardo Azevedo. Transporte, Comunicação e Obras Públicas. O efetivo é o Charles Santos. E Oscar e Cássio Soares são suplentes. Também do Gustavo Santana, deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Mim, indicando os seguintes membros do Bloco para comporem as comissões permanentes. Administração Pública é o João Magalhães, Sargento Rodrigues e Roberto Andrade. Supoente é o Gustavo Santana, Leonidio Bolsa e Raul Bebem. Agropecuária, Raul Bebem e Coronel Henrique. Supoente, Busco e Bruno Enger. Assuntos Municipais, Aveli Portela e Leonidio Bolsa. Constituição e Justiça é o Bruno Enger. Tiago Cota, suplente João Magalhães e Sargento Rodrigues. Cultura, o efetivo é o Busco. Supoente é o Elismar Prado. Defesa do Consumidor e Contribuinte é o Neivandro Elismar Prado. O professor Wendel Mesquita e Caporê são suplentes. Defesa do Direito da Mulher. Efetivo, o delegado é a Cheiva, a Vi Portela e Maria Clara Marra. Supoente, o Elismar Prado, o doutor Paulo e o Neivandro Pimenta. Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Efetivo é o professor Wendel e o doutor Paulo. Supoente, Maria Clara Marra e Raul Belém. Desenvolvimento é o Cono Roberto Andrade. Supoente é o Raul Belém. Direitos Humanos. O efetivo é o Bruno Enger e Caporê. Supoente, Coronel Sandro e delegado a Cheiva. Educação, Ciência e Tecnologia, Neivandro Pimenta. Efetivo é o Coronel Sandro. Supoente é o Bruno Enger e o Esporte, Vazeiro e Juventude. Coronel Henrique Veunidio Bolsas. São efetivos. Supoente do Orgal Andrada, professor Wendel Mesquita. Fiscalização Financeira e Orçamentária. Efetivo é o Leonidio Bolsa, do Orgal Andrada e João Magalhães. Supoente, Sargento Rodrigo, Tiago Cota. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Gustavo Santana é o efetivo. Supoente, João Magalhães. Na Minas Energia, o efetivo é o Busco. Supoente é o Gustavo Santana. Na participação popular, o efetivo é o Elismar Prado. Supoente do Orgal Andrada. Prevenção do combate ao uso do crack e outras drogas. Efetivo, doutora Devegada Cheiro e professor Wendel Mesquita. Supoente é o doutor Paulo Icaporezo. Na redação, o efetivo é o doutor Orgal Andrada. E supoente, João Magalhães. Saúde, o efetivo é o doutor Paulo, supoente Neivandro Pimenta. Na segurança pública, o efetivo é o sargento Rodrigo Coronel Santos. Supoente, Gustavo Santana e Bruno Engler. Trabalho e assistência social, efetivo é o Caborezo. O Ivismar Prado é o suplente. Transporte, comunicação e obras públicas. Tiago Cota, Gustavo Santana e Maria Clara Marra. São efetivos, suplente Neivandro Pimenta e Avia Portela. A administração pública, Beatriz e professor Cleit, são efetivos, suplente a Bela Gonçalves. A agropecuária e agroindústria, suplente a Bebeco Pimentel. Assuntos municipais, efetivo é o Cristiano Silveira e Bebeco Pimentel. Supoente é o Ricardo Campos, a Vinci Trossel. Condição e Justiça, o efetivo é o Lucas das Mar, doutor Jean. Supoente é o Cristiano Silveira e Andréa de Jesus. Na cultura, os efetivos é o professor Cleit, a Lohana e a Macaé Varis. Supoente é Andréa de Jesus. Defesa do direito da mulher, os efetivos é a Ana Paula Siqueira e Andréa de Jesus. Supoente é a Lohana e Macaé Varis. Defesa dos direitos da pessoa com deficiência, suplente é o Cristiano Silveira. Desenvolvimento econômico, efetivo é a Ana Paula Siqueira. Direitos humanos, efetivo é Andréa de Jesus, Bela Gonçalves e Betão. Supoente é Beatriz e Lohana, Beatriz Serqueira. Educação, ciência e tecnologia, efetivo. Beatriz, Serqueira, Macaé Varis e Lohana. Supoente é Betão e Cleit. Está salvo, viu? Esporte, lazer e juventude. Efetivo. O efetivo é o Mar Henrique Caixa, suplente é Ana Paula Siqueira. Fiscalização financeira. Efetivo é Ulisses Gomes e Luizinho, suplente é o Marquinho Emos. Meio ambiente é Bela Gonçalves, é efetivo. E suplente é Beatriz Serqueira. Minas Energia, efetivo é o Ricardo Campos, suplente é o Leveco Pimentel. Participação popular, efetivo é o Marquinho Emos, Ricardo Campos, doutor Ginha Freire, Leveco Pimentel. Supoente é Ana Paula Siqueira. Prevenção e combate ao uso do crack ou transbloga, efetivo é o Luizinho, suplente é o Marquinho Emos. Saúde, efetivo é o Lucas Vazmar, suplente é o Luizinho. Segurança Pública, efetivo é o Cristiano Silveira, Leveco Pimentel, suplente. Trabalho, Previdência e Associação Social, efetivo Betão e Serviço de Trossel, suplente Ana Paula Siqueira. Transporte, Comunicação e Obras Públicas, efetivo Serviço de Trossel, suplente o Luizinho. Acho que é isso mesmo, não é? Ok. Falta uma comissão de redação. Também na comissão de redação, efetivos é o Tito Torres, Zé Lavioli e Enes Cândido, suplente é o Carlos Soares Rodrigo Lopes e Nayara Rocha. Esses são os nomes já definidos para as comissões. Atenção de redação, efetivo é o Tito Torres, Zé Lavioli e Enes Cândido, suplente é o Tito Torres, Zé Lavioli e Enes Cândido, suplente é o Tito Torres, Zé Lavioli e Enes Cândido. Agora são 4 horas e 19 minutos, você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui na capital mineira, a reunião ordinária desta terça-feira, dia 28 de fevereiro deste ano de 2023. A reunião começou mais cedo, por volta de 2h15 da tarde, ficou suspensa, depois os trabalhos foram retomados, foi quando o primeiro secretário da mesa da Assembleia Legislativa, que está ao centro aí da sua tela, o deputado Antônio Carlos Arantes, fez a leitura então de nomes de deputados indicados pelos três blocos parlamentares que atuam aqui na Assembleia Legislativa para comporem as 23 comissões permanentes aqui da Assembleia Legislativa. Primeiro ele fez uma leitura que reflete a proporcionalidade dos representantes dos blocos nas 23 comissões permanentes aqui da casa e depois então ele leu os nomes que cada bloco parlamentar indicou para que vão compor as comissões permanentes aqui da casa. Neste momento, temos uma nova pausa aqui na reunião ordinária de plenário. Os trabalhos ainda não foram encerrados aqui no plenário da Assembleia. Nós estamos aguardando então a continuidade desses trabalhos para que a gente possa continuar. Então, trazendo para você as informações a respeito dessa importante reunião de plenário aqui hoje na Assembleia Legislativa. Heitor, você que estava acompanhando comigo a leitura dos nomes, antes a gente teve, por parte do deputado Antônio Carlos Arantes, ele falando a proporcionalidade que cada bloco vai ocupar nas comissões. Pode falar. Ali naquele momento, Fernanda, antes da leitura dos membros, propriamente dito, a gente viu exatamente a concretização das negociações políticas entre os blocos. Porque a gente viu no material agora há pouco que o regimento interno consagra na medida do possível que priorize a proporcionalidade das forças políticas aqui na casa. Traduzindo isso, aqueles blocos maiores que elegeram que tem mais integrantes têm preferência na escolha das comissões, nas posições ali de membros titulares, suplentes. Enfim, mas quem tem mais participação, quem tem mais presença... Agora vamos ter uma interrupção, daqui a pouco a gente volta a explicar. Sim, então vamos interromper e a gente volta daqui a pouquinho. Também o Zé Guilherme. Supoentes, Cássio Soares, Rodrigo Lopes e Nayara Rocha, também mais o Gustavo Valadares. Esta é a comissão de redação. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento número 23 e 24 de 2023 do deputado Lucas Vazmar, solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de vez números 3.347 de 2021 e 4.973 de 2018, o deputado Sábio Souza Cruz. A presidência refere aos requerimentos de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento número 247 de 2023 do deputado Leleco Pimentel e outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar a campanha da fraternidade de 2023, promovida pela Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil, CNBB. Requerimento número 269 de 2023 da deputada Nayara Rocha e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a paróquia Nossa Senhora de Vazmar, de Lourdes, do município de Vespasiano, pelo seu centenário. A presidência refere aos requerimentos de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a próxima reunião ordinária, dia 1º de março, às 14h, com a hora do dia ser publicada.